Bom gente, a gente vai fazer sabonete hoje pra você fazer decoração, fazer lembrancinha. A Andréia Vieira está com a gente e a gente já começa com os materiais, combinado? Sim. Bom, vamos lá na lista de materiais. Você vai precisar de uma espátula de silicone, becker medidor, forma de silicone, pincel de blush, pincel fino, pigmento em pó dourado, pigmento em pasta amarela, corante azul, colher, tesoura, fita, nesse caso a gente separou a de cetim, amido de milho, a essência, um fogão elétrico, e uma panela esmaltada. A gente mostrou pra você também aqui a etiquetinha, mas depois a gente fala dela, porque aí é um acréscimo dependendo do material que você vai fazer, né? Vamos começar? Vamos. Bom, aqui no fogão elétrico eu derrete de meio quilo de glicerina branca, tá? Aqui dentro eu já coloquei 50 ml de lauril, e aqui eu já coloquei também a essência, né? Uma essência com cheirinho de bebê, super bebê. Isso, é o que a gente não vai diferenciar de um sabonete pro outro a essência, é sempre um tema infantil, né? Então aqui ela já tá derretida, e o que a gente vai fazer? Eu uso aqui as formas de silicone, eu vou mostrar, que a gente tira elas bem fácil, ó. Um sabonete, né? Ai, pastinha de cachorro. É, tá tendo muito tema aí de pastinha de cachorro pra criança, né? Então o pessoal procura bastante. Aqui, ó, os pezinhos, que é bastante pra maternidade, né? Que o pessoal procura. Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente depois, ela planta, a gente vai colorir. A patinha de cachorro, ela é branca. Tá. Deixa eu colocar pra cá. Então eu só vou... Colocar uma quantidade aqui no becker, certo? Como ela é branca, a gente vai pintar depois, a gente só enche a forma. Hum. Tá? Essas outras aqui eu já fiz o rosa, então eu vou fazer azul. Então eu vou usar o corante azul pra ir colorindo. Eu vou colocando gotinhas até chegar num tom de azul que eu quero. Ah, tá. Então você quer mais escuro, põe mais gotinhas, você quer mais claro. Aí depende. Fiz aqui, misturei, aí a gente vem e enche as formas, ó. Hum. Enchendo aqui, você vai deixar ela secar naturalmente. Se tiver muita quantidade de produção pra fazer, ou tiver com pressa, pode levar na geladeira, tá? Tá. Mas não deixa congelar, senão o seu sabonete depois vai acabar suando. Então deixa lá pra ele dar um choque térmico na geladeira. Vai secar rapidinho, porque essas formas aqui são fininhas, né? Então acaba que elas secam bem rápido. O que a gente trouxe pra ensinar aqui hoje é a forminha do anjo querubim, né? Então você vai fazer ela branca, né? Na forminha. Vai sair assim, ó. Aí o que eu faço? Pra pintar, eu venho com amido de milho. Uhum. E aí a gente vem um pouquinho só aqui, ó, e passa em todo o sabonete. Por que que eu tô fazendo isso? O sabonete, como ele é liso, a glicerina, ele, se você passar o pigmento direto, ele vai, não vai pegar. Entendi. Ele não vai fixar. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar a pintura. Tô vendo aqui que já vai criando uma película. Isso. Da luz aqui, né, acaba ajudando a secar. Quanto tempo vai secar, gente? Ah, é bem rápido. Uns 10 minutinhos, esse aqui, que as forminhas são mais fininhas, ele já seca. Já seca. E se você não tiver com a glicerina muito quente, ela estiver mais morna, seca mais rápido ainda. Ok. Então pra pintar o anjo querubim, o que a gente vai usar? Eu tenho aqui o pigmento amarelo. Uhum. Então vou colocar um pouquinho de pigmento. Então o pigmento é próprio pra isso? Próprio. Ele é pra pele, tá? Hipoalergênico. Então não precisa se preocupar. Ah, tá. Não vai ter nenhum dano. Não, todos os produtos que a gente usa sempre são hipoalergênicos. E aí eu vou pegar um pouquinho de pigmento em pó dourado, colocar nessa tinta, pra gente fazer um dourado da asinha e da auréola do anjinho. Que é uma lembrancinha bem procurada e bem coerente com o tema de batizado, né? Uhum. Então aí a gente mistura aqui, ó, dissolve o pó. Ele vai ficar um amarelo dourado. Tá. Tá? Ó. Uhum. Aí eu tiro o excesso. Venho aqui, ó, com o pincel chatinho, mais fininho. E eu vou começar a pintar as asas aqui, ó, por dentro. Ah, tá lembrando que você passou... Ah, pessoal, gente, tem que passar o amido de milho antes. Isso, senão ele vai escorregar, não vai pegar, tá? Então a gente pinta aqui, ó. Primeira parte da frente, da asinha. Uhum. Vira. E pinta só o detalhe, tá? Uhum. Vocês vão ver nos outros exemplos que eu trouxe, que tem uns sabonetes mais elaborados, mais pintados. Tá. Tá. Mas esse aqui a gente vai pintar só o detalhe, aí eu vou usar. Mas a mesma técnica pra fazer desenhos mais elaborados. Sim, sim. Você vai escolhendo as cores e vai pintando. Aí eu vou pintar aqui a auréola. Bem simples, mais fininho, né? Mais fininho, né? Pra ele poder não borrar. E aí a gente vai deixar ele secando. Uhum. Certo? E o que que a gente vai fazer aqui? Pra secar, pra pintura também é rápido. Rápido também. Ele vai deixar secando. Uhum. Nesse caso aqui a gente não precisa dar banho, porque a pintura ela é bem simples. A gente vai usar uma caixinha de acetato, né? Que a gente monta ela assim, ó, bem rapidinho. Você compra pronta já? Compra já pronta, sim. Assim, tá? Você monta a caixinha e aí o que vai diferenciar a sua lembrancinha são os detalhes, né? Uhum. Dobrou tudo aqui, a gente monta a caixinha assim. Monta um lado, monta o outro. Monta o outro também. Esse é o tipo de caixinha que cabe certinho esse anjo de querubim, mas você pode ter outros tamanhos, outras, como a de madeira aqui, por exemplo, né? Ah, olha que graça, gente. Tem essa. E aí no computador mesmo você faz, a gente tem uns programinhas, e você imprime na folha de sulfite ou numa folha adesiva também, ó. Aqui tá, a etiquetinha. Aqui tá, a etiquetinha, tá batizada a Duda pra ficar bem personalizado. Se for de papel sulfite eu uso uma fita dupla face atrás e aí a gente vem, ó, cola aqui. Tá. E depois passa uma fita pra poder terminar. Você põe o papel de seda também, né? Isso, o papel de seda embaixo aqui, ó, deixa eu mostrar a parte de trás aqui, pra vocês verem pra fazer uma caminha. Ai, gente, são os detalhezinhos que fazem a diferença. É, fazem muita diferença, né? E aí fica esse trabalho caprichado. Adorei, gente. Olha que lindo, hein? Lindo presente, linda lembrancinha pra receber aí o seu cidadinho de Deus, a sua criança, o seu bebê, com muito carinho, com muito respeito. Gostou da dica de hoje aqui do artesanato? Bom, André, quem quiser falar com você, tirar dúvidas, entra em contato com? Você pode entrar em contato por e-mail, tá? Que é banhocearte.gmail.com ou pelo WhatsApp 011 986 28 7662 ou nas redes sociais Facebook Banho com Arte e Instagram também, arroba banhocearte. Adorei. Muito obrigada. Seja bem-vinda sempre aqui ao Vida Plena. Música Música Música